A gente sentiu que nós éramos também um excelente soldado, todos imbuídos da ideia de defender o Brasil, de deixar o nome do Brasil lá na Europa. Na tomada de Monte Castelo, primeiro a aviação bombardeava os pontos principais onde estavam os alemães para enfraquecê-lo, facilitando a infantaria do exército fazer a tomada de Monte Castelo. A-T-I-N-A-T-I-A-N-A-N-A-N-T-O-R-A-N-T-I-L!